E nós estivemos mais uma vez visitando essa doutora dentista maravilhosa, lindíssima, linda de viver, renomadíssima, para falar um pouco mais das novas técnicas, não só do sorriso, porque ela que cuida do meu sorriso, a gente elogia, então vai anotando o telefone dela, o contato, o Instagram está aparecendo aqui, e acompanha o que há de novidade. Dessa vez, gente, até o câmera, Andressa Fernandes foi lá cuidar dela, e essa apresentadora que vos fala aqui pegou a câmera, e sim, senhor, virei câmera woman, por uns minutinhos, tive o meu dia de câmera aí, dá uma olhadinha nessa matéria que está show. Gente, olha, meu sorriso está até mais aberto, porque eu estou aqui por uma das responsáveis por esse sorriso branco, ela que é linda de viver, doutora Raquel França. Oh, que prazer, Tati, ter você na minha casa, é um prazer cuidar de você sempre. Prazer todo meu de verdade, gente, olha, convidando você a conhecer aqui a doutora Raquel França, porque realmente é tudo isso, gente, mas ela quer convidar a gente para conhecer lá dentro, né? Vamos lá? A casa é linda. Bora lá? Vamos lá, Andressa Fernandes, me acompanha, hein? Simbora. Doutora, cá estamos para falar um pouco do que nós falamos agora, né? Esses procedimentos que vão além dos procedimentos dentários, né? Como que está sendo visto esse novo mercado, doutora? A estética facial, todos os procedimentos envolvidos têm crescido cada vez mais. Então, vai da simples aplicação da toxina botulínica aos preenchedores, estimuladores de colágenos, biocolágenos. Tem também aí o que eu tenho preconizado muito, que é o lifting facial, que são fios ancorados no temporal, duradouros, que não invadem tanto, não deixam marcas. E a procura está sendo muito frequente. As pessoas estão cada vez mais cuidando de sorriso, rosto, um conjunto, né? De tudo. E isso é muito importante para procurar quem realmente entende, né? Porque desde quando teve mais essa opção, né? De estar também se cuidando em dentistas, então nós estamos tão aptos, né, gente? Então, a gente tem que procurar realmente quem entende. Por isso que eu sempre recomendo para vocês a doutora Raquel França. Porque é especializada, tem as meninas aqui, né? Que acompanham. Stephanie, Jamile, é uma equipe. Aqui nós somos só um palco, né? Mas eu tenho o doutor Renato Canciani, que é o nosso ortodontista. O doutor Tiago Perrelli, que é o Endo. Enfim, trabalho em equipe. Essas menininhas ali são show de bola. São mesmo. Olha, esse sorriso aqui hoje vai passar por mais uma sessão de clareamento, né? Ela quem cuida, por isso eu recomendo para você a conhecê-la. Já entra no Instagram, que é a arroba doutora Raquel França. Franca, né? Porque é franca. É, sem acento. Será um prazer que vocês possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. E hoje, até o nosso câmera vai passar também aqui pelos... Ó, balança a câmera aí para falar que vai ser senhor. E nós vamos mostrar o antes e o depois dele, hein? Vai ter que ter resultado. E é engraçado que, geralmente, homens têm mais esse medo, esse receio, né? A gente tem que desmistificar isso, né, doutora? Mas os homens estão procurando muito, viu? Os homens têm procurado botox, os homens têm procurado alinhar seus dentes, né? Até mesmo através de aparelhos ortodônticos convencionais, como os mais modernos, estéticos, que é o Invisalign. Cada vez mais os homens estão aí na ativa, viu? Estão ficando para trás, não. É sobre isso. Porque, gente, vocês já imaginaram o poder de um sorriso? O sorriso, ele abre portas no trabalho. O sorriso, ele melhora a vida de alguém. Porque, às vezes, a pessoa está passando uma situação difícil. Abre aquele sorrisão. Já realmente, né, ganha o dia. E para esse sorriso estar em dia, tem que cuidar. Por isso, Instagram? Estou aqui. Doutora DRA.raquelfranca. O telefone dela está aparecendo aqui também. Vocês vão acompanhar as imagens aqui, viu? Porque a gente vai mostrar tudo.com.br. Mas a gente vai finalizar, depois que eu terminar essa sessão, que vocês vão ver aqui, ó. O antes e o depois. Vai ficar mais linda, mais linda. Só tenho que te agradecer, viu? Vamos lá para os trabalhos, então? Beijo com barulho da Tati. Ó, beijo com barulho. Mas a gente volta para mostrar aqui o final, tanto do Anderson quanto do meu. Sim. Vou pegar a câmera e vou mostrar ele. Ah, que delícia. Nós vamos inverter os papéis. Vamos inverter os papéis. Ó, me aguarde daqui a pouquinho. É isso aí. Até breve. Então, como a gente acompanhou agora, essa tecnologia que você fez aí, que você faz para o paciente, né? Através de mostrar realmente no vídeo, né? Com maior percepção. Quanto isso ajuda? Muito. O paciente sai mais confiante, ele vê o problema e não adianta só eu falar, ele está vendo. Então, eu levo para ele uma segurança e um conforto muito maior. E agora chegou o grande final, gente. Olha só, sorriso renovadíssimo. Amor, amei. Amor, eu achei que ficou lindo. Achei que ficou lindo. E tem o nosso cameraman, que também fez. E ficou lindo. Agora, eu vou pedir licença, porque eu vou pegar a câmera. Eu que mostrei ele ali se preparando e vou mostrar, porque nas horas vagas, câmera eu amo, assim, senhor. Sim, vamos fazer a troca. Vamos fazer a troca. Vou mostrar o resultado dele também. Não pode falar agora, mas ele é amor. Não tenha dúvida. Quem não ama, né? E você pode amar também. Gente, vem procurar. Estamos aqui em São Paulo, Taboão da Serra. São duas unidades. Já falei para vocês o Instagram, mas corre, anota. Arroba doutora.ra.raquelfranca Continuar os meus beijos com barulhos para ele. Sérgio Faria de... Eu acho que ele é de Minas, né, Sérgio? Você não deixou de onde você é? Muito obrigada de verdade para você, seu lindo, viu? Porque agora eu quero chamar a sua atenção para a DM, gente. É aqui onde eu gravo. DM Estúdio. Vale muito a pena, viu? Olha, podcasts, gravações com cantores, gravações aqui do seu programa de TV. Você personaliza o seu cenário do jeito que você quer. Entre em contato. Venha ser meu vizinho aqui. Faça o orçamento que está aparecendo aqui. DM Dario Magalhães é o nome, viu? Vocês vão amar. Ah, o quê? Estava falando. Dario está dizendo que o programa está chegando ao fim. Ah, gente, para, né? Passar tão rápido. Parece que começamos agora, mas não tem problema. Corre para as minhas redes sociais para a gente poder continuar esse bate-papo aí. Vamos fazer o seguinte? Você me escreve, eu te respondo. E domingo que vem a gente tem mais um encontro marcado aqui com o programa Tati Show. Desejo a todos vocês uma noite assim maravilhosa. Restinho de noite, né? Que já está atravessando aí a madrugada. Uma semana de muita luxo, muitas bênçãos para que você consiga realmente realizar tudo o que você deseja, viu? Com Deus sempre no comando, meus lindos. Fiquem com ele. Na próxima semana a gente volta com muito mais. Vamos encerrar com música? Música boa? Vamos lá. Tchau, 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 Brasil. Beijinhos com barulhos. receber a�, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.